Diz uma coisa, no início da carreira, vocês chegaram a roubar um carro pra fazer show? É, não, é que tipo assim, a história do Pente, né? E você já prescreveu já também? Se prescreveu, vocês podem contar, senão é melhor... Não, não, agora que eu entendi, era tipo isso, foi isso mesmo. Foi tipo assim, a gente tinha feito já um show, era aniversário do Qualy, né? E aí tinha um parceiro, o Pente, não tem que falar o nome dele, e aí a gente tinha deixado o carro dele na casa do outro parceiro. Aí, ele tava naquela época, sabe, não pode beber, que já desandava, já é pros rolê errada. A gente falou assim, ó, mano, a gente tinha que voltar junto com ele, né? Ele tava, ele era o dono do carro. Falando, mano, na real ele que falou, ele falou, ó, se eu não voltar no horário, você pode pegar meu carro e ir embora você com ele. E eu tava numa época, mano, aprendendo a dirigir, tá ligado? A gente não tinha carta, não lembro se qual ele tinha, mas eu não tinha carta. Ele sumiu, mano, ficou doidão, sumiu e deixou o carro e a chave comigo. Aí eu peguei o carro dele, mano, só que a gente tava já saindo de um show. Tava doidão, trombei o Qualy no McDonald's, aí ele falou, mano, vamos pra praia comemorar meu aniversário? Ô, era uma época que não tinha um Waze, mano, tá ligado? Eu falei, vamos. Não, foi o universo que a gente tinha um show lá também. Em Santos. É. O nosso show era em Santos. Verdade. Aí a gente foi pra casa de umas amigas que eram em São Sebastião. Só que, mano, o ponto é, além de nós não ter carta, mano, pode falar essas coisas? Pô, já foi, né, mano? Faz muitos anos também, né? Mano, não tinha carta, tava doidão. Eu lembro que a gente foi na casa dele, que ele falou, mano, vamos subir lá pra pegar a roupa na casa dele. Aí subimos. Mano, tava muito cansado já, né? Ressaca, sete horas da manhã, deitado na cama dele, assim. Aí veio a mãe dele, assim, entrou no quarto. Oi, Vitor. Aí eu levanto, né? Oi, dona Simone. Ela, tá tudo bem pra você ir dirigindo? Eu falei, claro, não tô... Ela falou, não, você dormiu? Mano, eu colho trincada. Você já tava cansado mesmo. Já tinha passado até a bebedeira. Ela é cansada, mas moleque, né, mano? Mas você tem... Você não bebeu, né, Vitor? Eu falei, não, não, dona Simone. Você tem carta? Eu falei, tenho. E eu não, não, não. Não tinha carta, tava doidão. Aí, mano, fomos pro carro, começamos aí já. E eu falei, qual, pelo amor do Deus, não dorme, né, irmão? Porque senão, porra... Senão fudeu. E não sabia o caminho direito, assim. A gente tava seguindo nessa época. É, porque ela não tinha Waze, não tinha nada nessa época. Então, a gente tá falando de 2009. Cara e floragem, velho. 2010. Não, isso é uma coisa que eu não falei hoje em dia. A gente imprimia, né? A gente tinha que ir com as coisas imprimindo, impressa. A gente tinha que ir com as coisas que nós fizemos, né? A gente tinha que ir com as coisas que nós fizemos, né? A gente pegava o negócio. Só que, porra, mano. Horrível. A gente tinha subido na casa dele só pra ele pegar a roupa. Ele pegou a mochila vazia, mano. Subiu e desceu. Levou a mochila vazia, papo. Eu lembro disso. Chegando lá e você falou, caralho, mano. Não peguei as roupas. É, o maluco levou a mochila vazia. Só que não, a gente chegou tudo certo lá. Tudo certo. Levamos o carro do parceiro. Tipo, quando tinha show no domingo, a gente foi na sexta, né? Aí o show era no domingo, em Santos. Ele ficou o final de semana sem carro, né? Mas no outro dia que ele acordou careto, ele ficou bravo até, né, mano? Não, ele foi no domingo, no show, trombar nós, mano. Aí eu falei, nossa, ele vai chegar me rebocando, né? Não, mas foi tipo... Não, não fez nada. Ele falou assim, nunca mais faz isso, tá, mano? Só foi você que falou, né, mano? A gente, quando a gente era moleque, né, mano? A gente tava lá com 18, 19 anos, pá, mano. Era tipo uma porra louca mesmo, assim, irmão. Sai de um show e vai dormir na casa de mulher. E aí aparece pro outro virado e tal. Uma loucura, sabe, mano? Tipo, curar loucura de bebida com ácido, tá ligado? Curar a bebida com ácido. Era isso que a gente fazia. Tava chapado pra fazer o show. Dá um doce, dá um doce. Nossa, nunca mais. Tem que passar por essa fase pra ficar mais careta depois, né, mano? Sim, sim, tem ideia. Já tivemos fases conturbadas. O pessoal fica nesse negócio de parema, tá ligado? Pra curar do álcool ácido. 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 Obrigado.